ok vamos trabalhar agora as cotas ok é um vamos lá primeiro para inserir uma cota né eu venho aqui na opção cota aqui em cima tá bom mas ele está bem aqui bem ele está bem aqui modificar colocar cotas tá que fica em modificar vocês acho que aqui modificar que cotas pronto eu clico aparece várias opções aqui de cota tá então é o processo básico de inserir uma cota é o seguinte ele em vez de ponto ele pega as faces tá pronto clica aqui clica aquele puxa para o lado pronto é clica aqui clica aqui clica aqui vai clicando ele vai colocando as cotas tá e como no card um último ponto em cima para fixar elas tá certo paredes inteiras como é que eu corto é entre na cota também tecla de atalho de i tá bom aí eu venho aqui nessas opções olha selecionar aqui tá vendo aqui ó referências individuais não eu quero paredes inteiras aí quando eu entre paredes inteiras eu vou clicar aqui olha o meu já está configurado para considerar as paredes que fazem interseção que no caso é essa apareceu aqui a cota dela e as aberturas olha ver que ele cotou as aberturas mas eu poderia fazer isso em vários níveis tá não considerando as paredes não considerando as aberturas nem as paredes interseção vou deletar essa galera aqui ó para mostrar como é que funciona então é de i posso contar individual mas às vezes pela parede é mais rápido opções em opções eu vou desmarcar as aberturas e vou te marcar a parede que efetua interseção ok então aqui olha com essas opções marcadas olha o que acontece vou puxar essa parede aqui do fundo clica na parede olha e ele só puxa olha ele pega as extremidades tá muito legal isso aqui tá bom esse david aproveitando que tu tá aqui eu não era essa extremidade que eu queria eu queria essa que dá para aproveitar essa cota da clica nela e vem aqui olha editar linhas de chamada de cota tá se você clicar aonde já existe uma ele vai apagar essa essa uma que existe se você clicar numa nova que não existe ele vai acrescentar por exemplo aqui ó no meio pronto ele divide e cota aqui a não quero essa aí clica errado clica de novo nela lá som não quero essa aqui eu quero essa aqui ó clica em cima ela some perde a referência e eu clico bem aqui olha pronto aí só clicar fora em qualquer lugar que ela fica tá para editar cotas existentes tá bom vamos voltar as cotas de aqui puxando parede direto agora considerando as paredes que efetua interseção né na verdade eu vou fazer o seguinte aqui eu vou deletar toda essa turma aqui dei puxei a parede de novo aqui pronto ela que vai ficar mais mais fora pronto aí eu venho dei de novo vem aqui opções e vou marcar aberturas pela largura aliás aberturas não eu quero parede que efetua interseção ok clico na parede puxa ele considera agora todas as paredes que efetua interseção tudo bem agora uma não tem abertura aqui então eu vou colocar rapidamente uma janela que wm vou inserir uma janela aqui uma janela aqui no banheiro e um aqui no quarto da empregada o do banheiro daqui da empregada vou ficar aqui botar aqui na lateral já tô aproveitando e aqui eu vou também colocar uma outra janela no quarto pronto depois eu modifico elas então eu vou puxar um pouquinho mais aqui ó selecione clica na linha e puxa pra cá pronto agora vou dei novamente venho opções e marco agora as aberturas tá clico novamente agora ele considera as aberturas tá bom não é certinho é que ele não ia considerar mesmo tá certo é melhor mostrar né daí ó eu vou desmarcar opções aberturas então mesmo tendo abertura eu vou clicar ele não vai considerar olha e que ele não considerou as aberturas lógico tá certinho isso é para inserir cotas de forma individual ou de paredes inteiras tá bom daí vou puxar aqui tem um problema né porque a parede está seccionada aqui ó essa parede é uma coisa e aqui é outra neste caso aqui que que eu faço edita eu não quero tá duplicado aqui ó em algum lugar vou tirar pronto ele só considerou uma aqui que aliás ele tá pegando meio o eixo né eu não quero que ele pegue eixo ainda tem mais de eixo aqui bom não quero aqui que ele considere aqui nem quero que ele considere aqui zero tá constatar uma confusão isso aqui então que que eu vou fazer e agora como é que eu pego aqui e dividir ele tá pegando uma cota que eu não sei onde que é ele não tá me dando e neste caso eu vou ter que deletar aqui este lado todinho esse que é o problema não dá e não deixa dizer bom enfim eu vou deletar mesmo pronto coloca individualmente tá daí ó nem sempre gente nem sempre dá para fazer do jeito que a gente gostaria né aí a gente usa o método convencional clicando 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 que aí o método convencional não falha tá o lance aqui é que ele tem alguma subdivisão aqui nessa parede quando dividiu a parede aqui acho que ele tava pegando a face dessa parede aqui acho que era isso bom não cabe agora testar tá bom e aqui tem uma outra divisão aqui tem uma outra divisão bom inserindo cotas é isso aí agora configuração é agora na próxima aula